Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo para vocês e galera no vídeo de hoje a gente vai estar testando aqui mais um jogo na 1070 G1 Game, beleza? O jogo que eu vou testar hoje vai ser o Deus Ex-Bankai Divided, é um jogo que tem a benchmark fixo, é um benchmark que dá desempenho mesmo, não é que nem outros jogos aí, o GTA V eu fiz também o benchmark dele, benchmark fixo, está no canal se vocês não viram aí, então vamos testar aqui, aqui nas opções, aqui na tela a gente está em Full HD com o MSA desligado, não tem como ligar isso aqui cara, não tem noção do que é pesar quando você liga o MSA. Aqui o V sim está desligado para ultrapassar os 60 frames, campo de visão no máximo e aqui nas configurações gráficas eu coloquei o preset no ultra, ele deu essas opções aqui no ultra, é o máximo que pode ser aumentado, então vamos aqui voltar, deixa eu cadê o teste benchmark, extras, beleza? Teste de desempenho, então vou colocar aqui na tela para vocês verem, beleza galera? Então espero que gostem do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal para ajudar e até a próxima. Falou, um abraço, valeu! Falou, um abraço! Falou, um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.